É isso aí galera, tamo aqui de volta com GTA e eu acabei de receber um e-mail aqui pra caçar o tesouro Vamos ver o que é isso aqui Usa foto nesse e-mail pra identificar o local do tesouro Cara, que lugar é esse aqui? Ah, peraí Eu acho que tem uma interrogação dourada no mapa E é aqui, ó Vambora, vamos pra lá Vamos ver Eu lembro que tinha um poste Ah, o tesouro acabou com a nossa família, não tá mais aqui, mandei pra outro lugar Vocês nunca vão achá-lo, seus bostas Que sacanagem Investigue todas as pistas pra encontrar o tesouro Ah, tem novas pistas Tem novas pistas, vamos dar uma olhada no mapa Calma aí, calma aí, aqui Vamos olhar essa primeira que tá mais perto Caramba, vamos lá, caça o tesouro galera Vamos pra próxima lá Vamos lá Cheguei no local aqui, agora vamos vasculhar Pra encontrar a pista, né Será que a pista vai ser outro papelzinho? O que é ele? Ah, é uma pá, velho Tem uma pá, um rádio e uma... Ó, a pá tá com sangue aqui do lado, hein Eu acho que usaram esse aqui pra matar alguém Ó, uma de três pistas descobertas Agora vamos pra próxima Ah, é esse aqui Perto da outra pista de pouso, né, também É, beleza, tá selecionado E vamos pra lá Beleza, cheguei aqui no local De helicóptero é muito mais fácil, né galera Opa, tem um negócio aqui, hein Agora a gente encheu o saco, ó Não tá vendo que eu tô investigando Aqui, ó Uma mala com... Com uma pistola Parece que é uma pistola nova do jogo, hein São seis... É... Munições, seis projéteis que tão faltando Tá faltando a pistola e as seis munições E agora falta só mais um... Mais um local Vamos voltar pro helicóptero Vamos ver onde é que tá essa terceira pista, então Nossa, bem longe uma da outra, né Vamos pra lá Ah, deve ser aqui, ó Ah, até que enfim, hein Caramba, mó... Eita Tem um corpo ali Que viagem, bicho Ó, o cara foi... Ixi Foi acertado por aquela pá lá, hein Provavelmente É um cadáver aqui 3 de 3 pistas descobertas Ah, apareceu o tesouro ali, ó No minimapa É um baú Tá onde? Tá aqui Caramba, que louco, velho Agora eu vou ter que subir pra pegar o helicóptero Cheguei Vamos ver esse baú do tesouro aí, hein Será que vai valer a pena? Ó, ele deve tá dentro daquele ônibus ali Abandonado Abandonado Ih É um revólver aqui, é E ó Tá aqui Vamos ver o que que tem no baú Tomara que tenha muita grana Ah, uma pistola de ouro O tesouro era uma pistola de ouro Ué, vai que ela é valiosa, né? Vai que a Ammonation compra Você possui agora um revólver de ação dupla Arma desbloqueada Ah, bacana 50 tiros na cabeça de um revólver de ação dupla Depois que eu consegui os 50 tiros na cabeça Consegui a recompensa Aí eu trago outro vídeo pra vocês Pra poder mostrar que recompensa foi essa, galera Até o nosso próximo vídeo Valeu! Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti